A CIDADE NO BRASIL Pode ser que ter uma estação de metro perto de casa seja o que você mais quer. Ou talvez você ache que a estação vai trazer gente estranha para o bairro. Pode ser que a vizinhança inteira concorde que uma nova praça seria maravilhoso. Mas talvez nem todos queiram enfrentar os transtornos que a obra para construir uma praça inevitavelmente trará. Pode ser que você acredite que a construção de moradias populares no seu bairro vai desvalorizar o seu imóvel. Ou talvez você defenda a ideia de que a implantação de uma escola pública, por princípio, valoriza qualquer área da cidade. Pode ser que você prefira que o bairro permaneça como era, quando você escolheu morar nele. Mas pode ser também que você entenda que, sem novos empreendimentos, viver no seu bairro vai ficar cada vez mais difícil e mais caro, inclusive para você. O que ninguém pode é permitir que o interesse de um indivíduo ou de um grupo seja colocado acima do interesse do coletivo. Esta tem que ser a lei maior da cidade. Porque a cidade é sua, do seu vizinho de porta e dos vizinhos que moram em bairros vizinhos. Não importa em que lugar você esteja, a cidade é de todos. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.